Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui com esse vídeo que já foi postado logo no comecinho do nosso canal, mas eu resolvi fazer uma postagem porque esse vídeo é muito legal e ajuda muito a saúde dos nossos pets. Hoje nós vamos falar sobre o milho de pipoca e os seus benefícios. E eu vou estar mostrando também o plantio deste milho que serve tanto para os gatos e quanto para os cachorros. Para os cachorros ele é rico em fibra e vai ajudar a flora intestinal do seu cãozinho, sem falar que também ajuda nas dores de estômago. E para os gatos também é o mesmo benefício, mas tem também a eliminação das bolas de pelo, tá? E ele também é ótimo para os gatos, gente. Os gatos amam, vocês vão ver que gracinha o Paçoquinha comendo o milho, o matinho verdinho lá do milho da pipoca. E é facinho, facinho, facinho de plantar. Se você não tem um quintalzinho aí na sua casa e só mora em apartamento, casa que é tudo com concreto, piso, plante em vazinho. É só plantar num vazinho pequenininho, ele cresce em duas ou três semanas. É só ir regando e mantendo ele no sol, tá bom? Então bora lá para o vídeo, mas não vai esquecer do meu like, tá bom? E se você gostar desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like, tá bom? E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like, tá bom? E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like. E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like. E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like. E se você gostar desse vídeo, mas não vai esquecer do meu like.